Campeonato Brasileiro, mas o Atlético tá pensando na Copa Sul-Americana na próxima semana. Então, vai ser um time diferente pra encarar a equipe do Juventude, alguns atletas poupados. Quer saber a provável escalação? BetFest.io? Confere aí! Oi galera, tudo bem por aí? Bora de escalação? BetFest.io pra vocês, mas antes deixa eu pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta, que se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e vamos se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão. Bora lá então falar de Atlético e Juventude, porque o técnico Martin Varini tem essa missão antes da Copa Sul-Americana semana que vem contra o Belgrano em Córdoba. E, pensando na Sula, é que o Atlético vai ter um time um pouquinho diferente. Posso adiantar algumas coisas pra vocês, porque realmente a definição vai ficar pro dia do jogo. Zappelli, que não jogou na Copa Sul-Americana porque estava suspenso, deve jogar essa partida de domingo, assim como o Léo Link também, jogador, né, goleiro, geralmente não entra nessa rodagem de elenco pra descansar. Tiago Heleno já é desfalque garantido, não está nem entre os relacionados, e Matheus Gamarra será o companheiro de Kaique Rocha no sistema defensivo. E aí, gente, o resto, a tendência é que o Martin Varini realmente preserve algumas peças. Uma última avaliação vai ser feita depois do almoço, no CT do Cajuna, esse domingo, pra então saber quem começa a partida. Bora de campinho, betfest.io pra vocês, com um provável Atlético de Léo Link no gol. Eric na lateral direita, se não jogar, tá com uma alta minutagem o Eric, o Léo Godói deve ser o titular, a dupa de zaga de Kaique Rocha e Matheus Gamarra, na lateral esquerda, Lucas Esquivel. Se não der pro Esquivel, tem o Fernando. Aí, o meio de campo de Fernandinho, Christian Zappelli, o meio de campo titular. Muito provavelmente, o Christian, que tá voltando de dores musculares também, de um tratamento intensivo que fez nos últimos dias, deve ser substituído aí sim, dessa vez, pelo João Cruz, né, João Cruz que vem jogando muito bem no meio campo. E o Zappelli joga, como eu falei pra vocês, porque ele não jogou a partida da última quinta-feira. Lembrando, se o Fernandinho for preservado, tem o Gabriel também. Lá na frente, lembrando e intercalando. Lá no jogo contra o Inter, quem foi preservado foi o Coelho. Então, dessa vez, quem deve ser preservado é o Canóbio. Então, o Nicão pode pintar por ali. E uma astriana informação que a gente tem é que também deve ser preservado. E aí, Lucas Giorgio entra no time. É um provável atlético pra vocês, porque realmente o Martim Varini vai definir a formação da equipe nesse domingo, antes do jogo. E, claro, que a gente vai tentar trazer pra vocês aqui a escalação BetFest.io em primeira mão. Beleza, gente? Enquanto o Martim Varini pensa o que ele vai fazer, enquanto a gente também busca a informação, bora acessar BetFest.io. Gente, vai no QR Code aí, que vocês vão direto pro meu link na BetFest.io. E tem lá as odds super especiais pra vocês jogarem, apostarem e se divertirem. É só acessar super fácil esse QR Code aí. E ainda vocês vão estar me ajudando e também brincando bastante. Bora betar dentro desse campeonato brasileiro? Curtam o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta, porque a gente tá aqui sempre em busca da informação. Tchau! Tchau!